Olha, tem mudança no Hugo, o maior hospital de urgências do estado, agora vai ser administrado pelo Albert Einstein, que é referência na área médica do país. O Douglas Fernandes traz as informações pra gente. Douglas, essa transição começou hoje, boa noite pra você. Boa noite, Nayara, boa noite, Magno, boa noite novamente pro pessoal de casa. Essa transição de gestão começou hoje e o Albert Einstein deve assumir a direção do Hospital de Urgências de Goiás na próxima terça-feira da semana que vem, no dia 4 de junho. A assinatura do contrato, Nayara, foi um contrato emergencial do governo do estado pra garantir, em caráter de emergência, a não interrupção das atividades nesta unidade de saúde, a fim de evitar prejuízos, inclusive, para os pacientes. E eles pretendem também aumentar o patamar de excelência de atendimento do principal hospital de urgências aqui do estado de Goiás. O contrato emergencial, ele segue ali as mesmas cláusulas do documento anteriormente assinado com o Instituto SEM, que é o atual gestor do Hugo, com o repasse mensal de cerca de 21 milhões e 700 mil reais, que vão ser utilizados aí pra custeio, programa de residência e ainda a folha de pagamento dos servidores. Por falar em servidores, né, o Albert Einstein vai poder aí contratar quase que todo o quadro de funcionários, mas, pra isso, depende que o Instituto SEM faça todos os pagamentos de verbas recisórias destes profissionais. O Instituto SEM, Nayara, foi desqualificado pela Secretaria de Estado da Casa Civil como organização social em saúde e vai deixar a gestão da unidade após esse processo de transição que segue os trâmites legais. Agora, é só a gente aguardar, porque todo mundo sabe que o Albert Einstein é uma referência internacional, inclusive, aqui no estado de Goiás, administra o hospital de urgências de aparecida de Goiânia. E também, né, o Instituto SEM chegou a ameaçar a paralisação do hospital, porque tinha ali divergências em relação a valores. Por isso, o contrato é emergencial.